Ser um goleiro, definitivamente, não é tarefa fácil, e também não é desejo da maioria dos jovens. Nem todo mundo aprova as pessoas a se arriscarem na profissão, que é considerada uma das mais difíceis em campo. Um exemplo disso foi a resposta que o Cristiano Ronaldo deu para seu filho, o Cristiano Junior, quando o garoto disse que queria se tornar um goleiro. Eu vou ser guarda-redes, pai, ok? Guarda-redes, chás a brincar. Ser goleiro, muitas vezes, é ser herói e também ser vilão. Mas existem certos goleiros por aí que se destacam e se tornam verdadeiras lendas de seus times, depois de fazerem defesas que são praticamente um milagre. Por isso hoje, você irá conferir as 15 defesas que chocaram o mundo. Mas antes, deixe seu like e, claro, se inscreva no canal para você não perder nenhuma novidade. Gregory Coupé Durante a Champions League de 2001, o Lyon estava enfrentando o Barcelona, e o Gregory Coupé fez uma defesa que espantou o time do Barça e espantou até mesmo o Rivaldo, que naquela época já havia recebido o prêmio de melhor jogador do mundo. Depois do recuo errado do jogador do Lyon, o Gregory Coupé precisou fazer uma defesa praticamente impossível. Matias Cânion Fazer um gol antes da linha do meio de campo é tarefa para poucos, nem mesmo o Pelé conseguiu isso. E durante uma partida na Argentina, mais um jogador entrou para a lista dos quase gols da linha do meio de campo. O Matias Cânion fez praticamente um milagre. Rogério Ceni Se é comum vermos grandes jogadores que são artilheiros, o que é deflôos na carreira. E 61 foram em cobranças de falta. Lá vem o Rogério Ceni, perna direita na bola, batida, golaço! Rogério Ceni é ídolo no São Paulo, na final do Mundial de Clubs. Aí vem ele para a cobrança, pé direito, bateu! Rogério Ceni! Subiu grande, defesa do Rogério meteu pela linha de fundo. É, Dio! Pegou bem na bola, ele bate muito bem na bola. Onde ela ia, amigo? Que defesa do Rogério! Que defesa fantástica! Team Howard E falando em goleiros que são verdadeiras lendas, o Howard é uma lenda do Everton. Ele já até fez o gol da área de defesa. Ele vai voltar, enviando para o seu guarda, Tim Howard. Uma verdadeira clareza e o Howard já ganhou! E em 2015, ele fez uma defesa que é considerada por muitos a melhor de sua carreira. Ângelo Campos O Uruguai, Peru, o goleiro peruano... A Copa do Mundo de 2018 não foi uma Copa que queremos lembrar. Afinal, durante as quartas de final, a seleção brasileira enfrentou a Bélgica. E acabou perdendo por 2x1. Além dos diversos gols perdidos pelo Brasil... E veio o Douglas. Encaro a marcação, bateu cruzada! Ela foi no pé do Paulinho! Fez um toque para o meio, a bola ajeitada! Pressionou Natal Augusto. Aí, tocou de novo, olha a chance! Pé direito! É a sua vez, rola para trás! Um dos motivos do resultado foi o goleiro Courtois. Que fez uma defesa brilhante no chute do Neymar. Trouxe para o meio, toma as costas! Tocou! Cotibate! Na ponta dos dedos por 4x1! Jordan Pickford Na mesma Copa do Mundo, um jogo entre Colômbia e Inglaterra... O Pickford fez uma defesaça depois do chute do Uribe. Chegou a bola para o Uribe! E deu-se! Alba, o Pickford! Seria o gol da Copa! Franco Armani Nos dois confrontos da Libertadores de 2016, entre Rosário Central e Atlético Nacional, teve praticamente de tudo. No segundo jogo teve pancadaria. Mas no primeiro, teve um gol bonito. Além de três defesas impossíveis do goleiro argentino, Armani. Davide Rea Ele já foi considerado um dos melhores goleiros do mundo. E já fez diversas defesas milagrosas. Na partida contra o Chelsea, depois do chute do Juan Mata, ele fez uma defesa que é considerada por muitos a melhor de sua carreira. Vitor Na partida entre Atlético Mineiro e Tijuana, na Libertadores de 2013, a partida estava 1-1 no último minuto do jogo. Até que acontece um pênalti para o Tijuana. E o Vitor fez o verdadeiro milagre que levou o narrador à loucura. Jordan Archer Depois de um recuo forte demais, o goleiro do Mewal precisou fazer uma defesa sem usar as mãos. Cacilhas Ele é uma lenda do Real Madrid, um dos melhores goleiros da história. Ele já fez verdadeiros milagres em campo. Principalmente em uma partida contra o Sevilla. Navarro O René e o Guita Se alguns jogadores ganham muita moral depois de fazerem gols acrobáticos e impossíveis, o René e o Guita também entrou para a história do futebol depois de fazer uma defesa no estilo escorpião, durante um amistoso contra a Inglaterra. Rednapp Meu Deus, você nunca viu algo assim na sua vida? De um jogador? Ha 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 Esse é o mais remarcável peço de gols acrobado que eu nunca vi. Ter Stegen O goleiro do Barcelona é um monstro. Em uma partida da Champions League contra o Bayern de Munique, ele fez um verdadeiro milagre. E evitou que a bola entrasse para o gol contando os centímetros. Mas contra o Sevilla, ele simplesmente chocou o mundo. Passando bem, Éder. Tentativa contra a Silva. Sensacional, Ter Stegen. Uma, duas vezes. Exagerado. Manuel Neuer Ele é o número um do Bayern de Munique, e também é o número um da Alemanha. Claro que ser considerado um dos melhores goleiros do futebol mundial não é para qualquer um. O Neuer, no ano de 2020, foi eleito o melhor da Europa e o melhor do mundo. Durante sua carreira, ele já fez diversas defesas lendárias. Mas em uma partida contra o Real Madrid na Champions League, ele fez defesas impossíveis. Mas a sua última foi a melhor de todas, defendendo um chute de ninguém menos que o Cristiano Ronaldo. Ser goleiro é ser herói e ser vilão. Definitivamente, não é uma profissão fácil. Só que muitos desses caras se destacam. E podemos dizer que são verdadeiras lendas depois de fazerem defesas que ficaram marcadas na história do futebol. Qual foi a melhor defesa para você? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marcos Foucando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho